Abertura Sexta-feira eu não tô nem aí Almeque Neto, Jamelão, Bezerra e Lissi Música boa Pra você curtir Não é todo dia Não é todo dia Que se encontra por aí Música boa Pra você curtir Não é todo dia Que se encontra por aí Dançando E no fim de semana eu quero dançar Uma música boa só pra balançar Camarote, bebida, pulseira, fimba Chega aí, tá tudo aí, é tudo nosso Deixa, deixa A música entrar na sua cabeça Deixa, só não deixa essa noite acabar Deixa, deixa A música entrar na sua cabeça Deixa, só não deixa essa Dança E no fim de semana eu quero dançar Uma música boa só pra balançar Camarote, bebida, pulseira, fimba Chega aí, tá tudo aí, é tudo nosso Deixa, deixa A música entrar na sua cabeça Deixa, só não deixa essa noite acabar Deixa, deixa A música entrar na sua cabeça Deixa, só não deixa essa noite terminar Deixa, deixa Deixa a música entrar na sua cabeça Deixa Só não deixa essa E aí parceiro? Diretamente da favela veio a banda inteira Eu vim aqui pra tirar onda com o grupo zoeira Deixa que digam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá o que é que tem